Um vento forte me reboja o pensamento Desde que não tento pra não ter o que pensar Atiro sonhos no banhado do potreiro E a noite grande vem me pôr a guitarriar Traço caminhos pra seguir no outro dia E a alma ensina novos fletes a domar Nas invernadas que se perdem na distância Mata essas ânsias extraviadas no cantar Fogões me agradam no clarim das veraneiras Almas campeiras que povoam o galpão São sonhos chucros mesclados com o minuano Que esse aragano há muito tempo já dormou Fogões me agradam no clarim das veraneiras Almas campeiras que povoam o galpão São sonhos chucros mesclados com o minuano Que esse aragano há muito tempo já dormou Que esse aragano há muito tempo já dormou Lá fora a vida se desmancha em chuva fria Cuidando tropas buscando se acomodar Um quero quero se anuncia na coxilha E saia rimas de saudade a recordar Negra parceira que o fogão te viu ausente E até o poente se perdeu do teu olhar Me passo rimas de fogões em verneiras Almas campeiras que me põem a guitarriar Fogões me agradam no clarim das veraneiras Almas campeiras que povoam o galpão São sonhos chucros mesclados com o minuano Que esse aragano há muito tempo já dormou Fogões me agradam no clarim das veraneiras Almas campeiras que povoam o galpão São sonhos chucros mesclados com o minuano Que esse aragano há muito tempo já dormou Que esse aragano há muito tempo já dormou Que esse aragano há muito tempo já dormou A CIDADE NO BRASIL